Olha só, gente, hoje estamos mais uma vez aqui no Minecraft, só que dessa vez a gente arrumou mais uma confusão aqui, entendeu? Eu e meu amigo Miojão estamos aqui totalmente equipado, porque basicamente a gente vai lutar contra todos os stevens do Minecraft e também contra todas as Alex que existem no Minecraft, velho, porque a gente arrumou a briga com eles, a gente quer invadir aquele castelo ali, eles não querem deixar, entendeu? Então simplesmente, né, vai brigar com eles aqui, ó. Meu Miojão, tu tá preparado, moço? Tu tá preparado aqui, daquele jeito? Meu parceiro, pode ir, com certeza, meu parceiro, olha só, é o seguinte ainda, você nem precisa ir, velho, que eu tô tão bravo com esses caras que eu vou lá sozinho, meu parceiro. Pera aí, pera aí, pera aí, meu Deus do céu. Gente, seguinte, ó, se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja bem-vindo, se inscreve aqui pra gente alcançar a marca aí de 300 mil inscritos aqui no canal e também deixa o likezão aí se você acha que a gente vai vencer todo mundo. Então, vamos lá, meu Jão, eu vou te ajudar aí, ó, arrebenta essa Alex aí, beleza, beleza, eu pego o Steve, pode deixar comigo. Já foi uma, já foi uma. Pum, eu vou lutar contra todos os Steve, você luta contra todas as Alex aí, ó, até a gente vencer todos, velho, meu Deus do céu, toma, 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 beleza, venci mais um aqui já, já, ou o pig neutro aqui, ó, salve o pig neutro, vamos, rapaz, ó, beleza, beleza, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu Jão, estou aqui, ó, batalhando contra todos aqui. Venha, 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 venha. Rapaz, não vou botar nem chance pra esses caras, velho, esses pilantras, eu quero ver eles mexerem com a gente de novo. É, que tão facilmente assim, fiel, meu amigo do céu, cadê, cadê, ó, tem mais aqui, ó, tem mais aqui, meu Deus do céu, tá espalhando muito, meu Jão, tá espalhando muito, meu Jão. A gente tá arrumando briga com os caras que nem... É tranquilo, Fali, fica tranquilo. Porque é meio zica aqui, ó, toma, 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 meu Deus do céu, vou morrer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma, 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 arrebentei mais um, arrebentei mais um, cadê, 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 beleza, meu Jão, beleza? Ó, eu vou enfrentar uma Alex, vou enfrentar uma Alex aqui, eu falei que eu não ia enfrentar, mas eu vou enfrentar daquele jeito, daquele naipe e... Toma! Eu morri, eu morri, velho, meu Deus do céu, N.A. Paulinho, mano, morri, meu amigo do céu, olha lá, Paulinho morreu para um sobrevivente. Então não é uma briga senética aqui, Paulinho, calma lá. Meu Deus, meu Jão, meu Deus do céu, meu Jão, faz de tudo pra... É, o meu Jão morreu também, meu amigo do céu, tá? Meu Jão, vamos fazer o seguinte, bora renascer aqui, bora tentar mais uma vez, renasce aí, renasce aqui, ô, ô, meu Jão, tá... Meu Jão, meu Jão, meu Jão, meu Jão, olha pra você, moço, olha pra você, aperta e fica, caraca! Meu Deus do céu, mano, você virou o Herobrine, meu Jão, meu amigo do céu, peraí, eu também virei o Herobrine. Caraca, a gente morreu e voltou contra Herobrine, igual o Herobrines aqui, velho, caraca, meu Jão, agora eu quero ver, moleque, agora eu quero ver aqui que a gente... Agora tá tão forte, né, meu amigo? Meu amigo, velho, beleza, gente, morremos e voltamos com o Herobrine pra vencer aqui o jogo nessa parada. Ó, meio que continua aqui, ô, ô, meu Jão, o nosso objetivo. Deixa eu te dar um pouquinho aqui, só deixa eu ver um negócio, que eu ganhei uns negócios muito estranhos aqui, velho, que isso? Não funciona com quem é Herobrine, né, meu Jão? Não funciona com quem é Herobrine, ó. Isso aqui pra mim, ó, é uma limonada, filhão, ó, é uma limonada, tá vendo? Meu amigo do céu, cara, meu amigo do céu, tá, a gente acabou de se tornar uma entidade, nada mais, nada menos, que conhecida como Herobrine. Meu, eita, peguei até a carninha que tava aqui, cara, meu Deus, eu queria a carninha. Mas tudo bem, ó, meu Jão, eu tenho algumas coisas aqui, velho, que podem me ajudar e tudo mais, ó. Eu aqui tenho uma armadura de bedrock, é impossível de conseguir essa armadura, mas a gente é o Herobrine, a gente consegue tudo, né? Eu também tenho os poderes aqui de uma espada da lua e tudo mais. Mano, será que é porque a gente lutou com o testivem e porque ficou à noite? Será que tem alguma coisa a ver, ô, meu Jão? Ó, e eu também... Não sei não, mas... Ai, caraca! Eu consigo sacar fogo em tudo, velho, ó. Nossa! Provavelmente, provavelmente. Mas, ô Paulinho, olha esse poder aqui estranho que eu ganhei aqui, eu ganhei esse item aqui, ó. O quê? Que item? Ixi, aqui, aqui, aqui! Ah, meu parceiro, meu parceiro, cita o poder do Herobrine, Steven! Toma, toma, toma! Beleza, ô, meu Jão, nosso objetivo é ainda o mesmo aqui, ó, de conseguir invadir esse castelo e acabar com todos os Stevens e também todas as Alex que existem aqui no joguinho, viu? Só pra constar assim, ó. Tá, eu tô tentando aprender um poder aqui que eu não sei... Pega! Aprendi, aprendi. Ah, você tá me tirando, né, fião? Totalmente... Toma! Toma aí que eu sou o do Brine, fião! Eu sou o do Brine, entendeu? Não sou qualquer um, não, ó! Nossa, meu Deus, eu consegui até jogar um martelo aqui, ô, meu Jão! É, literalmente, os meus poderes são todos derivados aqui de nada mais e nada menos do que raio, né? E eu também tenho um poder aqui, ó, de ácido, né, que... Meu Jão, a gente tem o poder do... Do Wither, Wither Boss? Wither Boss? Tá, pega! Meu Jão, acho que eu coloquei um somzinho pra nós aqui, viu? Sem querer, viu? Então, tem um problema aqui. Enquanto você colocou esse som, todos os mobs sumiram. Meu Jão, pode ficar tranquilo que eu chamei a galera aqui, ó. Olha só, meu Jão, eu vou usar meu poder aqui, ó. O poder do sol. Que, basicamente, todos os mobs irão rodar aqui ao meu redor e irão tomar dano até morrer. Olha só aqui o poder do Brinezinho, meu amigo do céu. Só que aí que tá, ô, meu Jão, você ganhou as comidas desses pets aí, velho? Porque eu não ganhei, ó. Tava falando aqui que o pet, ele gosta de Note Block. Nossa, esse aqui nem... Tomara que você nem tenha pegado. Tá, mas tem um aqui que ele come meio que areia da alma. E o outro aqui que ele come lápis azul e nugget. E o outro que ele come gold ingot. Se você ganhou aí na hora que você se transformou aí, ó. E nada mais, nada menos do que o do Brinezinho. Por favor, me dê aí, porque eu não ganhei não, né? Por favor, só se você ganhou também. Não, tudo que eu ganhei, mas eu não vou dar pra você não, Paulinho. Porque esse aqui é meu. Ó, reparte aí, velho. A gente é Brine, a gente é do mesmo grupo aqui, ó. Tá vendo? Foi até bom a gente ter morrido pros Steve ali, porque a gente ficou muito mais forte do que o Steve normal. Tá, ó, enquanto isso aqui, ó. Vem aqui, Paulinho. Pou, 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 pou. Calma aí que eu estou aplicando o meu poder aqui pra mostrar que eu sou superior a mais ou menos esses caras aí. Dá um pouquinho aí pra você, demorou? Hum, perfeitamente, perfeitamente. Agora sim, daquele jeito, daquele naipe, eu estou gostando dessa parada aqui, hein, fião. Eu estou gostando dessa parada aqui. Eita, pega, peraí. O que é isso? Meu João, quer brigar, meu João? Quer brigar, meu João? A gente é Brine, fião. A gente é Brine aqui, a gente é da mesma grupa. A gente não pode... Mano, vamos fazer o seguinte, meu João. Vamos destruir esses caras logo aí, mano, que eu já estou cansado aqui, viu? Já estou cansado. Vamos dar um jeito de conseguir entrar dentro desse local, ó. E o jeito que a gente faz isso é... Desse jeito. Já estou aqui dentro já, meu João. Agora o nosso objetivo é destruir todos aqui, e principalmente esse rei aí e tudo mais. Mas eu não sei assim se você percebeu, mas você foi para um lugar muito aleatório. Eu sei, eu fui para um lugar aleatório mesmo, mas não tem problema não, pessoal. Só tenta me seguir, porque nem eu sei onde eu estou aqui, para ser sincero, mano. Basicamente, a gente está dentro de um castelo, e o nosso objetivo é vencer todos. Ô, vamos ver o seguinte, vamos dormir, velho, porque aí fica bonitinho. Nossa, pior que não é? Fica bonitão com esse olho aqui, né? Vai lá tudo. Vai lá. O bagulho brilhando assim, ó. Mas vamos dormir. É, eu me sinto bem mais bonito assim. Eu me sinto bem mais poderoso. Mais bonito não, mas mais poderoso. Eu imagino se eu tivesse esses olhos assim na vida. Meu amigo... É, eu acho que não ia ser muito bom não, se pá, né? Fala aí. Toma, 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 toma. Eu também acho que ia ser muito legal assim, também não. É, não, ia ser legal por um ponto, mas pelo outro assim não ia ser tão legal não. Tá, ô, meu João, eu juro pra você que eu estou mais perdido que cego tirotei, velho. Eu não consigo sair, velho. Eu não consigo quebrar esse lugar. Ah, esse lugar está me desafiando. Ah, não, pera aí. Meu João, perdi minha lava. Meu ácido, na verdade. Mas pelo menos eu consegui sair, velho. Ó, eu acho que a gente não ganha o poder, tipo, total, total de um Herobrine, né? Porque... Sei lá, velho, porque tipo assim, eu não consigo voar. Você consegue voar? Não, um Herobrine consegue voar? Ô, tá louco? O que o Herobrine não consegue fazer, fião? Ele só não é mais forte do que o Notch, eu acredito. Mas calma aí, ó. Deixa eu utilizar aqui, ó. Os poderes aqui, tudo mais. Meu Deus do céu, meu João, eu estou arrebentando todo mundo, velho. Todo mundo aqui com os poderes do Herobrine, velho. Caraca! Meu Deus do céu. Como... Ô, você tem comida com você aí? E eu estou usando o meu poder... E eu estou usando o meu poder do sol aqui dentro, Paulinho. Eu vi, os bichos começaram a meio que sair... rodando aqui em volta de mim. Nossa, velho. Não, já morre todo mundo aí, vai. Já morre... Nossa, eu frito todo mundo, fião. Meu amigo do céu, eu frito todo mundo. Ninguém me para. Tá, eu estou numa escadinha aqui, ô... Meu João, eu estou subindo para ver se eu consigo encontrar alguma coisa... Pera aí, eu acho que eu te vi aqui, velho. Mano, que barulho que é esse, velho? Está escutando barulhinho? Está escutando barulhinho? Tipo um encantamento? Uma coisa assim? Sim. Que isso, velho? Cara, eu subi essa escada aqui, velho. Tá, eu... Eu estou subindo uma escada aqui também, mano. Eu estou vendo que tem... Ah, eu acho que é o poder do sol que está fazendo isso, acredito? Tá, deixa eu continuar subindo aqui, ó. Mano, esses caras aqui, gente, são muito fracos perto da gente, velho. Olha isso. A gente, além de ser, tipo, ultra OP, a gente também é ultra poderoso. Que isso, eu tenho... Oxe, eu estou voando! Eu estou dando uma voadinha! Que isso? Meu Deus, eu acho que... Deve ter um cara poderoso ali em cima, velho. Eu estou achando que não é o poder do coisa não, hein? Falar para você, hein? Calma aí. Deixa eu abrir... Nossa, velho. Onde você está, Paulinho? Mano, eu estou subindo. Eu estou literalmente subindo tudo aqui, velho. Literalmente maluco subindo aqui, velho. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Que poder chato, cara. Aí parou o barulhinho. Nossa, tem um... Ô, os caras estão dando forte. Tá, Paulinho, eu acho que eu achei o cara. Tá, só um minuto. Meu João, espera eu chegar aí que eu estou terminando de subir aqui a parada. É que eu estou voando, velho. Eu não sei porquê, mas eu estou recebendo um... Você está usando o poder aí? De algum artefatozinho assim? Alguma coisa assim do tipo? Não, não estou usando nada. Estou usando a espada aqui para lutar contra uns esqueletos blindados aqui. Beleza, eu tive uma ideia aqui, meu João. Espera aí. Perfeito. Ai. Perfeito. Perfeito. Será que ele é um necromancer, Paulinho? Eu tenho certeza. É, eu acho que ele é um necromancer mesmo, provavelmente. Por isso que ele está fazendo eu ficar levantandinho assim, cara. Estou voando, cara. Meu Deus do céu, que raiva, velho. Tudo bem, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu destruir tudo aqui em cima aqui, ó. Pô, pô, pô. Ah, não. Agora eu estou caindo. Eu estou... Mano, eu estou com levitação. Será que os caras que estão me dando o poder de levitação aqui, velho? Não é possível. É só... É sério, Paulinho. É literalmente só você sair do prédio que você já consegue subir. Cansei, cansei, cansei. Estou usando aqui o meu poder de teletransporte. Calma. Ai. Subi. Subi. Estou aqui no topo do topo do rolê. E onde que fica, ô, miojo? Só para me saber. Bom, se você estivesse no topo, no topo, você ia estar aqui comigo. Aquela, pela frente. Eu estava mais no topo ainda, miojão. Calma aí, fião. Cheguei aqui para te ajudar nesse combate mano a mano aqui, ó. Pô, 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 pô. Isso, o cara está... Ih, o cara é fraco. Ah, o cara está atirando, né? Não. Vamos só no poder do Wither com ele aqui, ó. Vamos tentar com ele aqui. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu chamar aqui o bonde aqui, ó. Deixa eu chamar o bonde aqui para arrebentar ele. E aí, ô, ô, senhor... É, é, é... Necromancerzinho fraco. Pera aí, pera aí. Sinta o poder aqui de um Herobrine. Um poderoso Herobrine e tudo mais. Meujão, cansei, velho. Cansei, mano. O quê? Vou arrebentar ele aqui no poder de coisa, ó. Já era, já era, já era. Meu amigo do céu. Ih, ele registrou a vida, meujão. Está tentando fugir, papai? Está tentando fugir? Cadê ele? Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Deixa comigo aqui, ó. Ô, meujão. Pô, arrebentei ele, velho. Meu Deus do céu, cara. Ô, não deu nem graça. Não deu nem graça. Literalmente. O que foi? Que isso? Que isso, filho? Que isso? Deixa eu me teleportar ali, ó. Eu revoquei. Eu revoquei os monstros aí, cabulosos. Eu vi mesmo que você invocou um tanto de bicho aqui, velho. Deixa eu tentar fazer uma parada aqui. Será que eu consigo? Bum. Uh, olha aqui, olha aqui, olha aqui, meujão. Nossa, eu invoquei. Eu ganhei um poder que eu consigo invocar um... Um esqueleto aqui agora, cara. Bum. Invoquei, invoquei. Caraca, olha isso, mano. É uma coisa de necromancer mesmo. Ah, se bem que a gente pode criar quantos esqueletos eu quiser, né, mano? Eu sou o Brynezão, filho. Eu sou o do Bryne. Eu literalmente sou o do Bryne. Ok, ok, ok. Mano, vencemos ali e tudo mais. Será que tem mais algum Steven aqui? Ou então mais alguma Alex aqui pra gente enfrentar? Ô, meujão. Porque, tipo assim, vou ser sincero pra você, viu? Foi mais do que fácil. Foi literalmente mais do que fácil aqui depois que a gente ganhou os poderes do Herobrine. Opa, já encontrei mais Steven ali, ó. Vou soltar poder lá, gente. Um, dois, três e... Nossa, velho. Toma. Hum, filho da mãe, velho. Já desviou. Calma aí, calma aí. Deixa eu arrebentar aqui, ó. Foi. Arrebentei uma. Beleza. Calma. Vem cá. Beleza. Este beijão, mil, mil, mil perdões. Mas, na verdade, mil perdões não. Porque vocês foram pilantra. Mano, esse poder teu é muito opilão, meujo. Ideia, velho. Esse poder nosso do sol. Você usou ele, não usou? Usei ele. É muito forte, né, velho? É isso. Fica muito longe, velho. Eu só acho que ele podia funcionar em você. Olha aqui, olha aqui. Ah, porque o pai é o Brian, né, filha? O pai é o Brian. Mano, eu tive uma ideia, meujão. Eu tô vendo daqui, ó. Uma casa que é, meu, que... Do Steven ou então da Alex, mano. Ó, vamos ver aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu chegar aqui em cima aqui, ó. Bum. Cheguei. Vamos ver de quem que é. Tá pegado. Cheguei bugado. Cheguei bugado. Ok, ok, ok. Vamos ver de quem que é. Calma. Steven. Stevenzão, vai voar. Vai voar. Vai ficar andando de um lado pro outro. A gente aqui é nada mais, nada menos do que um dos seres mais poderosos do Minecraft. Vai perder também sua casa aqui porque a gente se tornou cada vez mais maligno. Toma, já era, já era, já era. Meujão, só pra finalizar assim, mano. Você quer fazer uma lutinha? Só pra nós ver quem que é o Brianzão mais cabuloso? E se a gente consegue se matar também? Tem isso, né? Tu quer que eu apele? Como assim apele? Como assim, meujão? Vai, vai apelar, Paulinho. Fica tranquilo. Então vamos lá. Três, dois, um. E que vença o melhor Brianzão. Mano, eu nem usei meus poderes aqui, ó. Primeiramente, invocação. Segundamente, poder de raio. Ô, ô. Filho da mãe. O que que você fez, cara? Você me travou. Filho da mãe. Filho da mãe. Fica parado aí, Paulinho. Tu, 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 tu. Meu Deus, nada me para. Nada me para. Pode ficar tranquilo, meujão. Pode ficar tranquilo, meu bom. Pode ficar tranquilo aqui, ó. Porque eu sou o Brianzão também. Então toma, toma, toma. Mano, só pra saber. Você tá tomando dano? Tá? Tô. Você tá? Meujão, eu acho que você vai perder, hein, cara. Eu acho que você vai perder, hein, meujão. Será, Paulinho? Será que eu vou? Cara, eu nem tô te vendo, mano. Na verdade, eu não tô, não. Não tá, não? Ah, tipo assim, eu tomo muito dano, só que eu regenero na hora. É, então. Eu tô mais ou menos assim também, hein, fiel. Mais ou menos assim também, mano. Ó, se pá, eu perco. 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 Ah, perdi, mano. Filho da mãe, velho. O meujão. Eu aprendi como funciona aqui o corpo, Paulinho. Eu aprendi. Sério? Você aprendeu o combozão? Meu Deus do céu, gente. Mas olha... Eu ativei o modo deus aqui, meu parceiro. Meu amigo do céu, mano. O meujão foi hoje. Meio que o Herobrine mais forte. Ô, mas foi muito louco, mano. A gente morreu e voltou como Herobrine. A gente renasceu como Herobrine. Caraca, isso deve ser, tipo, uma chance bem rara, né, mano? Tipo, uma e um milhão de se tornar o Herobrine aqui no Minecraft. Ô, e o pior que eu consigo ver na hora que a gente tava, fala assim, velho. Tá cheio de explosão. Ah, você já voltou aqui. Eu perdi todos os meus itens, né? Mas tudo bem. Gente, seguinte, ó. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo onde a gente se transformou no Herobrine aqui no Minecraft, deixa muito like e não esquece de passar lá no canal do meujão que tá aqui na minha descrição, fechou? Então é isso. Comenta aqui qual que é o próximo mob que vocês querem que a gente tenta se transformar. Se inscreve no canal. Um forte abraço. E é nóis. Falou. E tchau.